Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui para o canal, sejam muito bem-vindos gente e hoje nós vamos conversar sobre óleo terapia, gente, vou mostrar para vocês alguns produtos que eu adquiri lá do Terno, então assim, eu queria mudar um pouco de vida cuidados com as crianças e tudo mais e eu acho que super valeu a pena vou dar todos os detalhes para vocês, bem direitinho, mostrar alguns óleos e tudo mais mas antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos aí em primeira mão e deixe aí o seu super like para ajudar o canal a crescer bora lá conhecer os óleos essenciais? Vem comigo! Bom pessoal, antes de eu oficialmente começar o vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial a hora que terminar o vídeo e você deixar o seu super like para ajudar o canal a crescer corre para as inscrições para conhecer os meus outros canais no qual eu falo sobre educação e muitas novidades para vocês, tá? Então corre para as inscrições do vídeo depois, tá? Bom, tinha um tempo já que eu queria mudar um pouco de vida, o estilo de vida com relação a essas questões de medicamento, essas coisas assim. Quem tem criança pequena sabe como é difícil a questão da saúde das crianças principalmente as crianças que vão para a escola. Mesmo em tempos em que as crianças ficaram um pouco isoladas em casa, eu senti essa necessidade. Gente, qualquer ventinho, as meninas tinham que tomar antibiótico tomar remédio anti-inflamatório, antitérmico, todo o tempo. E aí eu conheci esses produtos através de uma amiga minha. Uma mãe de um aluno meu me apresentou os olhos, ela mandou um vidrinho viu que eu estava sofrendo com as meninas, vinha para a natação, esse sinusite, isso e aquilo e gente, deu assim um super resultado com elas e super valeu a pena. E aí eu resolvi então investir e eu comprei um kit do Terra. Gente, os olhos essenciais que eu estou usando aqui são da do Terra, tá? Da empresa do Terra. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu comprei esse kit maravilhoso, tá? Ele veio muitos olhos aqui, tá até tudo misturado. Eu gravei aqui para vocês, ó. Então veio, por exemplo... Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ai, quantidade de olhos! Eu preciso comprar o porta-olhos, mas ainda não deu, gente, porque é meio carinho assim. Mas eu vou mostrar para vocês. Nesse kit, gente, além de todos esses olhos, veio esse creme maravilhoso. Quando as crianças batem, se machucam, fica algum hematoma, alguma coisa assim, eu corro lá passar. Porém, é importantíssimo você não passar nas áreas úmidas do corpo. Eu fui passar na Beatriz, gente, fui passar no bumbum dela, achando que ia ajudar na assadura, alguma coisa assim, foi a pior coisa que eu fiz. Ela começou a gritar de dor, ardia muito. Tive que correr para o banheiro, jogar ela no banheiro, dar banho, pedir para ela fazer xixi, para, sabe, sair. Então não coloque nas áreas úmidas. Cuidado com os olhos e tudo mais. Venha nesse kit, gente, esse óleo que eles chamam de o Jesus, né, por exemplo. Franciscense, é o Olíbano, é o pai de todos que eles chamam. Então toda noite a gente põe uma gotinha na boca de cada uma. E olha, gente, tem sido maravilhoso mesmo. Eu vou mostrar para vocês os que eu mais uso, tá? Lavanda. Para dormir o lavanda foi, na verdade, um brinde com quem eu peguei. Ela me deu esse aqui de brinde. O lavanda, gente, e o camomila. A gente tem usado, começamos a usar aqui para dormir. Ah, nesse kit veio, gente, o difusor. Ele veio esse difusor aqui, tá? Maravilhoso. Ele acende como se fosse um abajur. Então, no momento que a gente deixa o abajur, a gente faz a massagem. A moça que me vendeu, ela me forneceu esse vidro aqui com óleo de coco para fazer uma mistura, para fazer massagem. Então a gente faz a massagem com o balance, que é para a criança ter o seu... A criança e o adulto, né? A gente faz a massagem nos pés para ter um autocontrole, para se acalmar um pouco e tudo mais. Então a criança dorme mais tranquila para que ela acorde mais tranquila. A gente coloca o balance também no difusor. E aí a gente liga o difusor e ele fica a noite inteira acordado. Eu comprei, junto com o kit, esse outro difusor aqui, justamente para colocar um no quarto das crianças e um no nosso quarto. Porém, gente, eu achei melhor esse aqui, tá? Esse aqui, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Não tenho o que reclamar. Ele tem um pequeno fio de luz para avisar que está ligado, mas não chega a clarear com um abajur como esse. E o bom desse aqui também é que ele liga e desliga. Então você pode regular ele aqui, se você quer duas, seis e doze horas. E aí ele solta um tanto, aí ele para um tempo. Aí ele solta um tanto, ele para um tempo. Eu achei isso super importante, bem bom. Outra vantagem bem grande, gente, desses difusores é o quê? Além de você estar ali respirando algo natural, algo que vem da terra, da natureza, você também está umidificando o ar para você dormir. E eu achei que isso, assim, foi de muita valia. Para o nosso sistema respiratório. Gente, então à noite eu uso a água, né? Tem ali a medida certinha, o tanto de água em cada um deles que você coloca. Aqui tem uma medida em vermelho, tá vendo? A medida de água. E aí você coloca uma gotinha, duas gotinhas de cada óleo que te for conveniente, né? Então eu coloco o balance, eu coloco o brush, que é para a respiração, para ajudar na respiração. Ele também está na mistura para a gente fazer massagem no peito da criança, sabe? Desce, assim, para os pulmões. Nossa, gente, tem sido maravilhoso. Eu não tenho mais gasto com aqueles remédios de descongestionar, sabe? Tem sido maravilhoso. E durante o dia, gente, eu coloco esse aqui para o meu marido trabalhar. Eu coloco nele a água, né? Até o limite, que ele tem aqui também uma marquinha aqui de limite. Não sei se vocês conseguem ver. E nela eu coloco balance. Eu coloco um pouco desse tangerina. Eu coloco a copaíba. É maravilhosa a copaíba. E a gente também pinga o franklin na nossa, o olíbano na nossa boca também. E todos os dias, a gente toma um litro e meio de água com três gotinhas. E a gente reveza, tá? Entre o tangerina e o lemon. Para não estar sempre, tomando sempre a mesma coisa e tudo mais. Gente, eu posso dizer para vocês que faz pouquíssimo tempo. Então a gente, assim que a gente se mudou para cá, a gente já começou a usar. Porque eu queria mesmo, sabe? Mudou de casa, mudou de rotina, mudou tudo. Mudou de vida, de estilo de vida. E super valeu a pena. Não que eu esteja fazendo propaganda, sabe? Só queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Algo que tem sido muito bom para a nossa família e tem valido a pena. Então, assim, são muitos horas. Você pode comprar menos e tudo mais. Ah, Aline, mas esse descrito é muito caro, não sei o quê. Sim, realmente. Ele tem um valor um pouco elevado. Mas o que a gente já economizou com remédio, já se pagou o kit todo. De tanto que a gente gastava. Bom, de três crianças, né? Com febre, com o nariz trancado e tudo mais. Imagina o quanto a gente não gastava com remédio. Então, super valeu a pena. O vídeo de hoje era sobre isso, galera. Agradeço vocês por terem ficado até aqui. Não esqueça de deixar o seu super like para ajudar o canal a crescer. E correr para as inscrições no final do vídeo. Coloquem aí nos comentários se você tem vontade de usar os horas essenciais. O que você acha disso? Galera, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.